Vem junto com o Brasil! 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 Porra, mas ninguém grita nessa porra! Tem que gritar! É doendo esses anos aqui, ó! Porque eu gritei papando! Eu quero te pedir pra começar! Que resposta! É doendo! É doendo! É doendo! É doendo! É doendo! Sei que o chão tu já beijou! Seu flow me enjoou! Tu parece o Jô! Aí não dá gordão, não é fã dos mares! Esse é o gordão, Jô! Para Adelis Soares! Cê soa, mas cê tá ligado, meu mano! Que eu faço a rima boa! Você fica com a mano! Olha só! Sua mente é lerda! Aqui não tem sofá! Mas cê rima e só faz merda! Aí! Não dá, meu mano! Não me surpreende! Eu tô ligado! Só torcida grita! Para as merdas que eles nem entendem! Trouxa! Se liga, mano! Você tá ligado! Seu verso é escroto! Ei, moda! Para de mandar verso dos outros! Agora, meu irmão! É! Não, meu irmão! É! Bota ele! 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 Bota pra matar! Se você pede, então toque flow Porque eu chego fazendo o mota quando ele toque é show Porque eu faço a rima sem Elijah, Jô Soares E aí Danilo Gentili pra me vencer agora é tarde Sabe porquê? Agora sou que namorar vira um fiscal educatório de rimas do rap nacional Tudo bem, assim agora na improvisada Fica assistindo as batalhas e fala que é decorada De novo, não uso o verso dos outros, eu sou original Então agora cê passa sufoco, não é original tipo Guaraná Agora aqui é incrível, já que eu citei o verso dos outros, então eu te mato que senão é nocivo Então, então, como vai ficar? Barulho pras rimas do Kante! Barulho pras rimas do Mota! Do A0 Mota! Caralho, Kante, é uma pessoa do Top C, né? Tem que superar! Supera, mano! Tu vai matar! Cê morou! Então, meu truta, cê não consegue rimar, então se vira Gleijão Soares, eu tô risada de você e nem sou pira Por isso eu faço a rima, agora eu mato o mordo Eu mato pra você e mando um beijo do gordo Por isso, você é que vai perder Nessa fita mesmo, se o beat parar dá pause pro CD Dá pause no play, fazendo a rima Agora goi, cê tá ligado? Porque você é tipo playboy, playboy De condomínio, condomínio, Mota chega Fazendo assim, então agora o Mota descarrega Já que eu sinto em nocivo, então agora a casa cai Se é nocivo, a gente corta e nem sou Samurai Samurai, cachorro! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Eu te vacilo, Mata, que você se dá Milo, falou? Aê, eu nem ligo, meu mano, eu não me aborreço Agora é tarde, mas você morre e é cedo Falou, meu mano, assim que eu faço Sem rima van, eu vou te esbancando até de manhã Aí, Tru, cê vai perder pro Bru Cê não é Samurai, mas eu te mato, então chamo Samu Barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do Cante O que é, Tru, cê viu, aí ó, legal, mano Primeira vez Quem quer terceiro grita, só é alguém Sangue! Cari! Para aí, para aí, bate vota Vai então, pega essa levada Hack não é samurai, só no truco que tem a estrada Só que você vai perder e tu não topa Com essa barriga comeu tudo que tá na copa Então tudo bem, cê é samurai Eu faço a minha rima, seu talento é menor do que um bonsai Então não, sai daqui, cê não consegue Fazer na rima porque no preço cê não se ergue Demorou, só que sua casa cai Cê é Moscou, não é bonsai, bom sou Falou meu mano, essa aqui é a questão Bom sou, cê não ganha nem com o cartão Então, é bom sou, o mota ama sou Fazer na rima cê não consegue, não ama sou Porque eu faço a rima, cê não consegue bem Fazer na rima, agora eu mostro que eu vou além É, o mota ama sou Ele viu 500 pão O mota ama sou Você tá ligado? Que a ideia é louca Mas meu mano, a rima mostra já sai da minha boca Então, eu faço a rima, esse que é o assunto Amassei 10 pão E você que virou é presunto Por isso, a rima parece em sequela Cê não é se cedilha, mas não se monta É com moçarela Parou, meu mano, a rima você não fala Presunto, você fala na chamada da sua escola Falou meu mano, quer ser que ganha gente Não tem presunto, MC bom, está presente E tá presente, mas presente você não é Porque no aniversário, seu otário, não fica de pé Porque eu faço a rima, que eu cura, não fica de pé Porque o mota é gordo e abala as estruturas Barulho pras rimas do Kante Barulho pras rimas do mota Mais uma vez, barulho pro Kante Barulho pro mota